Fala aí, galerinha, beleza? Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui do 3SE. A pedido de um inscrito aqui do canal, ele ficou com dúvida num vídeo antigo que eu fiz no comecinho do canal, beleza, galera? Fiz bem no comecinho do canal mesmo, um vídeo bem amador, inclusive, que é como gravar a tela do PC. Você já vira no título aí, né? Como gravar a tela do PC com a webcam ou com a imagem, a nossa imagem aqui, né? Simultaneamente. Isso aí tem hoje em dia, né? Daquela época pra cá, de uns 3, 4 anos pra cá, né? Isso aí tem diversas formas e eu vou estar tentando te ensinar aí, beleza? Deixa eu mostrar logo o comentário do inscrito aqui do canal, beleza, galera? E aí vocês vão entender tudo direitinho. Deixa eu mudar de cena aqui. Agora vocês vão estar vendo a minha humilde área de trabalho deste Windows 11, que pelo amor de Deus... Deixa eu só ver se tá aparecendo a minha imagenzinha aqui, né, ó. Aí, mano, a primeira... assim... A primeira forma de gravar... Tá aí, você já tá vendo, né? A primeira forma de gravar simultaneamente a tela do PC com a sua imagem Aliás, com a imagem da sua webcam É, utilizando esse programaço aqui que todo mundo é famoso, todo mundo conhece, eu acho, o OBS Studio Beleza? Você tá vendo aí que eu tô gravando a minha área de trabalho Com a imagem da minha webcam Por que que eu tô fazendo, entre aspas, assim? Eu utilizo, né? Eu vou estar deixando nos cards aí, pra que vocês, né, principalmente você, o Elieze... Deixa eu mostrar aqui, o Eliezer... Desculpa aí, tá até errado o teu nome, tá? Você parece burro? Ei, mas é burro! Mano, tá aqui, ó, galera, ó... O comentário do... Eliezer Ferreira Bueno, beleza? Mano, ele comentou assim, ó... Poderia ensinar como fazer isso? Eu já ensinei no vídeo, né, mas nesse vídeo que eu fiz aqui Galera, foi muito... Tipo assim, é como eu falei, foi muito amador Foi um vídeo que eu fiz, assim, só abrindo o aplicativo da câmera Porque esse vídeo aqui, em questão, né, que vocês estão vendo aqui em cima Eu fiz quando eu tinha um notebookzinho Dell E eu fiz utilizando a webcam dele E aí, ó, gente, como eu já utilizava o Windows 10, que vocês já estão vendo aqui, né Aí já tinha, já vinha integrado o aplicativo câmera, né Quando a gente abriu o aplicativo câmera Quem tinha um notebook já aparecia a sua imagem ali, né Com a tela, se você tivesse virado com a tela pra você Já aparecia a sua imagem E você já poderia redimensionar a tela do aplicativo câmera E aí você faria isso aqui, né Mas hoje em dia tem diversas outras formas, beleza? O Eliezer, beleza? O Eliezer, né Deixa eu só... Eliezer Ferreira Bueno Beleza, mano? E quem tiver dúvida a respeito disso Vocês podem postar aqui nos comentários Porque eu vou demonstrar aqui como é que eu faço, tá Uma das formas é utilizando o OBS E é utilizando esse plugin aqui que vocês podem baixar Que é o DroidCam OBS, tá Outra forma bem... Eu indico, né, que eu tenho esse aplicativo Eu comprei esse aplicativo, tá Galera, eu comprei esse aplicativo na Play Store E eu não me arrependo porque é o DroidCam X Beleza? Na época era barato Hoje deve estar uns 30 reais, tá Mas na época eu paguei, eu acho que 5 Eu acho que foi 3,99 5,99, 5 reais 3, 5 reais Foi por aí o valor que eu paguei nesse app aqui Que vocês vão ver Olha só, tá aqui em branco Vocês vão já ver, ó Basta eu dar um start Eu tô com o meu celular aqui, ó Beleza? Deixa eu... Deixa eu... Vou até mudar de cena Pera aí Eu vou mudar de cena, tá Deixa eu mudar de cena Pronto, vocês estão vendo aqui E agora que eu tô aqui com a minha, né Eu aumentei De novo, eu tô gravando só A minha imagem, né Com o videozinho aqui do PC atrás E aí é o seguinte Vocês vão ver agora A minha cara feia aqui Pelo DroidCam, beleza? Galera, eu vou dar um start E vocês vão ver, né Ah, tá aqui Era isso aqui que eu queria Beleza, aí vocês estão vendo Aqui a imagem Pera aí, opa Pera aí, pera aí É assim, ó Aí aqui, galera Vocês estão vendo a imagem, né Por aqui A minha imagem por aqui E estão vendo também, né A minha imagem Pequenininha, né Além do... Ali no cantinho, né Lá no cantinho inferior Direito da tela Beleza? Então é assim Uma das formas Um dos métodos mais... Que eu acho mais fácil É dessa forma, tá Agora sim Se você já tem uma câmera Beleza? Tem aqui no Windows 11 Também tem Deixa eu fechar aqui Beleza? Vocês já viram que dá certo, né Já viram a minha cara feia aqui E tal É... Deixa eu... Eu vou deixar assim Né? E... Porque qualquer coisa aí Eu abro de novo Deixa eu fechar Vou deixar fechado Vou deixar minimizado aqui Vou dar um stop Porque tá pelo Wi-Fi, hein Tá pelo Wi-Fi Por isso que eu não me arrependo Eu indico muito que vocês comprem Esse aplicativo Porque dependendo da qualidade também Do smartphone de vocês Não vai ter Eu vou até dar um start aqui de novo Pra que vocês vejam Que não tem Se eu quisesse, por exemplo Fazer um... Uma espécie de... Dar um start aqui É uma questão de segurança, tá? Como o meu celular aqui é protegido com um código PIN E aí é uma questão de segurança Abriu foi outro aplicativo aqui Mas tudo bem É uma questão de segurança, tá? Galera, ó Eu vou apontar pra mim aqui E vocês vão ver que vai dar certo De novo, ó É o Wi-Fi, tá? E vocês estão vendo aí Que não tem... Praticamente não tem delay Eu tô falando Né? Eu tô falando aqui Vocês estão vendo A minha imagem ali no cantinho, né? Inferior direito da tela E vocês estão vendo A minha imagem por aqui também Né? E vocês estão vendo que não tem Eu tô falando Ele tá conectado Tá aqui o celular, ó Aqui na minha mão, ó Beleza? Tá aqui na minha mão Inclusive tá aqui, ó Se vocês quiserem ver um pouquinho aqui Da prateleira do Tio EC Olha só que bacana Que tá A prateleira do Tio EC Tá show, hein, galera? Tá show ou não tá? Hein? Tá show, hein? Então tá aí, galera É um pouquinho aí Do... Né? Dos bastidores aí pra vocês Né? O PC PCzinho aqui em funcionamento Beleza? E voltando aqui Pra minha cara feia Então vocês viram aí Que tá pelo Wi-Fi Não tem nenhum cabo Conectado aqui no telefone Né? No meu smartphone E beleza, galera Dá pra vocês fazerem Um vídeo assim Ok? Então deixa eu dar um stop aqui Agora tem um detalhe Tem... Dependendo do smartphone Gasta muita bateria Isso aqui, tá? Claro Né? Galera, isso aqui Gasta muita bateria Mas vale a pena Vale muito a pena A compra do aplicativo Né? E eu indico Eu super indico Esse aplicativo aqui Até porque Ele tem algumas outras opções Que eu mostro Nos outros vídeos Que vai estar aparecendo Nos cards aí pra vocês Beleza? Então... Então assim, ó Galera É... Tem um aplicativo câmera Aqui no Windows 11 também Basta digitar câmera E... Assim... Como eu tô Utilizando Não saiba mais Câmera não encontrada Isso aqui é porque Eu não tenho Nenhuma webcam Eu tô utilizando O... É... Essa câmera Que vocês estão vendo aqui Essa minha imagem Tá? Essa imagem Que vocês... Essa minha imagem Que vocês estão vendo É pelo celular E aí é como se fosse Uma gambiarra, né? É por um aplicativo Que a gente tem que ter Instalado no celular Tem que ter instalado no PC E enfim Não é uma câmera De verdade O que que seria Uma câmera de verdade Que eu tô falando? Uma câmera Que vem integrada No notebook Ou uma webcam Que você... Uma C920 da vida E que vocês conectam Plugam lá O cabinho USB Né? Dela Né? Plugam o cabinho USB Ou até... Olha só Até mostrar isso aqui Ó Uma aquisição Uma das minhas Últimas aquisições Galera, ó Pendrivezinho aí Da Kingston Né? De 64GB Aí pra fazer os vídeos Pra vocês Então é o seguinte É dessa forma Que eu faço aqui Tá? O LZ O LZ LZ Ferreira Bueno Eu espero ter tirado A tua dúvida Beleza, mano? O ABS Aqui é bastante Ele é super É um programa Que você pode colocar A sua imagem, ó Aonde você quiser Você pode redimensionar Aqui Eu vou transformar Eu vou deixar A minha imagem Por exemplo Ajustar a tela Aí eu posso Transformar Girar, ó Transformar Girar 180 graus E aí Aqui na área de trabalho Na área de trabalho Vocês vão estar enxergando A minha imagem Grande, né? Também Aqui do tamanho Da tela E a área de trabalho Aqui atrás Beleza? Isso por conta Do efeito chroma key Mas isso aí Já é assunto Pra outros vídeos Ok? Eu espero ter tirado A dúvida, tá? Mano Eu espero ter tirado A dúvida Se você já tiver Uma câmera integrada Já vai Já não vai precisar De todo esse Né? Deixa eu Deixa eu Colocar a câmera Aqui de novo É só dar um Ctrl Z, ó Vai dando Um Ctrl Z Aqui, ó Ela volta Pro mesmo Ó, volta Pro mesmo lugar E aí Se você já tiver Um notebookzinho Com a câmera integrada Ou então tiver Uma webcam Desde as mais simples Ou até Alguma 4K Bril Né? Que é da Logitech Aí Vem aqui no aplicativo Câmera Que já vai aparecer aqui Caso não apareça aqui Beleza, mano? É... Com certeza Deve ter um driver Um driver desatualizado Alguma coisa do tipo Tá? Então eu espero ter ajudado De alguma forma Né? Deixa eu voltar aqui A cena Vou ficando por aqui Espero que vocês gostem Qualquer dúvida Eu já sabe, né, galera? Deixem aqui nos comentários Deixem aqui nos comentários Que eu vou fazer vídeos agora Baseado nos comentários De vocês Né? Baseado em No que vocês estão querendo saber No que vocês têm dúvidas E os games A gente vai Vai voltar Beleza? O Tio ESE tá voltando devagarzinho aí Os games Eu vou voltar aí Com as lives também Beleza? Vou ficando por aqui, galera Porque o vídeo já ficou muito longo Então assim Qualquer dúvida Que tiver ficado Que eu esqueci Qualquer coisa Que eu tiver esquecido De falar aqui Não deixem Né? De deixar aqui Embaixo nos comentários Fechou? Então Grande forte abraço Fiquem todos com Deus Valeu Até a próxima E falou Tchau Tchau Tchau